E depois o Wagner vai discutir, propriamente dito, colocar em questão esse encaminhamento de uma abordagem, como discutir a previdência no Brasil. Boa noite a todos. Eu vou dar uma pequena apresentação sobre a situação na Alemanha, por causa, não que sou alemão, mas por causa que a Alemanha foi um pioneiro neste sistema e é muito interessante de ver como é a evolução. Foi o primeiro a começar e também é o primeiro de confrontar os grandes problemas deste sistema de aposentaria. Foi introduzido na Alemanha no século XIX e depois copiado quase em todo o mundo, mas o pioneiro era a Alemanha. A Alemanha também é um país que hoje em dia é entre estes países, além da Itália, além do Japão, principalmente, onde temos um forte envelhecimento da população, que claramente é um teste pesado para o sistema. Primeiro, sou uma pequena orientação, alguns indicadores entre a Alemanha e o Brasil. O Brasil, claro, a maior diferença é no tamanho. O Brasil é 24 vezes maior em terreno do que a Alemanha. A diferença é gigantesca. Também uma população muito maior. 8, 80 milhões na Alemanha, nova cifra que peguei quase 211 já no Brasil. Muitas coisas são diferentes. Quando olhamos a economia, se vê que o PIB, mesmo deste pequeno país, com uma população menor, tem um PIB maior e, atualmente, as taxas macroeconômicas são muito favoráveis em favor da Alemanha. Isto pode mudar, mas, atualmente, há uma grande diferença. taxa de desemprego abaixo de 4% na Alemanha, taxa de inflação abaixo de 2%, taxa de juros quase 0% para os títulos do governo, taxa de aplicação 0%, taxa dos títulos do governo, 0,2% já foram negativas. imagina-se. Também, para um país, no envelhecimento, uma taxa de crescimento de 1,2% é uma taxa importante e grande porque a população não cresce. Se vemos aqui a segunda linha, o Brasil cresce 4, 5 vezes mais da população que a Alemanha, assim, um PIB real de crescimento de 1,2% significa realmente uma acumulação per capita, que é importante. E o PIB, quase 4 vezes maior, o outro era o desenvolvimento humano, a posição de Alemanha no 4º lugar mundial, o Brasil é no 79, e o que é muito importante para ver a diferença, é a última linha, salário médio mensal, que é quase 6 vezes mais na Alemanha no Brasil, não 7 vezes, 7 vezes 1, mas 6 contra 1. Agora, etapas na formação, as primeiras etapas já foram feitas na primeira metade do século XIX, e é muito importante para entender o sistema. O sistema cresceu, sistema social, sistema de aposentaria, desemprego e saúde, dentro dos trabalhadores, dentro dos operários, que formaram próprias caixas. A palavra caixa chega neste tempo porque era realmente uma caixa onde os ativos pagaram, entraram em seu dinheiro para receber quando precisamos. E este foi organizado, legalizado juridicamente já em 1849 e em 76, as caixas de saúde dos operários, não do Estado, foram iniciativas dos sindicatos, por exemplo, e outros grupos que organizaram isto. E em 1883 já temos esta separação entre seguro privado e público, e depois, já em 1883, a instalação de um sistema público de saúde obrigatório. Isto significa que foi instalado primeiramente para os trabalhadores, que cada um que tem um trabalho é obrigado a participar no sistema, e já foi inventado neste tempo que a empresa contribui com a metade da contribuição. Contra acidente de trabalho, era uma grande legislação, e agora chega a um ponto em 1891, seguro de idade, aposentaria, mas olha bem, com 70 anos, quando a expectativa de vida era muito menor que hoje. Assim o cálculo era, neste tempo original, era, ok, nós temos estas caixas que as pessoas de sua iniciativa queriam para se segurar, como seguro, e o Estado tomou, mas só para grandes emergências. Quase uma pessoa que com 70 anos não se podia manter, mas de nenhuma forma. Seguro de invalidez também, é claro, e foi apenas em 1916, onde chegamos a esta idade 65, que hoje também é uma forma de ponto de referência em todo o mundo. Em 27 foi introduzido o seguro do desemprego, e em 57, é muito interessante, foi introduzido na Alemanha a dinamização da pensão, que significa que a pensão atual, dos pensionistas actuais, é diretamente ligada ao aumento dos salários dos ativos. Assim, há uma adapção regular ao progresso neste sentido da economia, o nível dos salários determina o nível das pensões. Foi neste período de 57. Interessante é que, quando aconteceu a unificação, as pessoas na Alemanha Oriental não tinham pago nada no sistema, mas foram adaptadas diretamente no sistema, e receberam quase de um dia para os outros, quando tinham as normas obrigatórias, uma pensão do sistema unificado que chegou da Alemanha Occidental. Uma outra coisa que é importante, talvez notar, desde 1995, tem um seguro de deficiência de cuidados permanentes. Com o envelhecimento da população, existem cada vez mais casos de pessoas que não se pode curar mais, que têm quase uma deficiência permanente, que precisam de ajuda permanente, e por estes casos foi introduzido um seguro com obrigação e contribuição para este sistema. Quase uma completa. Entretanto, também, não posso entrar demais nos detalhes, o sistema também inclui grande parte dos autônomos, também é aberto para empresários, entrar se querem, e também tem um seguro especial para pessoas que trabalham nas artes, músicos, teatro, etc., que têm uma situação de emprego precário. O sistema também foi inventado neste período do começo do século XIX, que os gastos são diretamente ligados com a receita, não um sistema de capital, de acumulação de capital, como o seguro da vida e outros sistemas, ou paupança, onde você poupa e espera depois 20, 30, 50 anos de receber um resultado. E em inglês e pode ver também se usa o nome Pay As You Go, se paga como se anda, receita automaticamente determina os gastos, a possibilidade de gastos sem acumulação de capital. O mesmo sistema que temos aqui no Brasil. E a estrutura simplificada mostra onde são os problemas se aparecem, onde são as discrepâncias. por exemplo, o nível dos salários, nível das pensões. Quando os salários são baixos, as pensões não podem ser altas. O número dos empregados e o número dos pensionistas tem uma relação, e duração de emprego e duração da aposentaria. e pura lógica, com o envelhecimento da população, com o crescimento da expectativa da vida, também com certas demandas para os pensionistas que quando a população é mais velha, tem um forte voto nas eleições, nos notamos na Alemanha, eles são bem egoístas, os velhos, e se um governo quer tocar o nível das pensões, é quase impossível de realizar, muito difícil, vamos dizer, não? Este grupo é determinante, simplesmente é determinante dos gastos aumentam e os determinantes da receita precisam ser analisadas, em qualquer forma o número dos empregados cai, do número dos ativos, não é? E agora chega o ponto como compensar, parcialmente, e a discussão no Brasil e aumentar a duração de emprego, trabalhar mais tempo e reduzir isto, não é? Discussão, mas não de outro jeito. Outro ponto é que eu acho precisaríamos, talvez, no Brasil, discutir mais, uma parte destes problemas pode ser compensados do nível dos salários, mas o nível de salários no longo prazo depende da produtividade, não? Se temos a chave, a lógica, nos diz o seguinte, ok, nós podemos muito arrumar nível de pensão se sacram quase no mínimo da existência. Número de pensionistas é um processo natural, não podemos mexer muito aqui. Ok, duração da pensão podemos para aumentar o tempo de atividade econômica e assim reduzir, mas é quase uma corrida porque a expectativa de vida é quase crescendo, não? Assim, também é limitado este ponto do ressalto de emprego, quase uma necessidade, não? E não arruma o sistema, só para manter, não? Número de empregados também é natural, os jovens são menores, no Brasil vai acontecer também a pirâmide já se nota, temos um nível de salários onde sobre este vou falar um pouco mais tarde. Há pirâmides, acima Alemanha, uma pirâmide perfeita, 1910, com poucos velhos, muito jovens. 1950, já os primeiros problemas, mas, ok, ainda mais ou menos uma pirâmide, em 2000 já notamos aqui como está reducindo-se a base, não? mas ainda não era um grande problema porque aqui esta faixa são os ativos, não? Assim, temos relativamente aqui, já maior, velhos, mas não tantos, temos menos, mas aqui, ok, o sistema, ok, o problema agora começa aqui na projeção, não? Assim, temos um grande aumento de pessoas, não? Assim, aqui são 60 anos, 65 anos, não? Uma relação problemática. E a previsão sobre assuntos demográficos são bastante seguros, não só se acontecem coisas como guerras ou epidemias podem mudar isto. Brasil, Brasil é interessante, não? e dramático, não é? Como se vê, uma perfeita pirâmide em 60 e já 2040, muito mais rápido que na Alemanha, a pirâmide se torna ruim. Brasil é um caso problemático, não é? Você sabe, a redução da taxa de crescimento de população caiu rapidinho, Esta transformação demográfica aconteceu muito rápido na Alemanha, não é? Alemanha, na Brasil, Alemanha tinha uma perfeita pirâmide em 1910, e o problema é 1950, e aqui de 60 até 40, menos anos. E também bastante dramático se olharmos aqui esta faixa. Assim, realmente, é um problema em que precisamos pensar que tem uma solução, a Alemanha tem o primeiro de ter problemas já atuais e procura soluções. Isto é um modelo clássico da transição demográfica, que primeiro cai a mortalidade e depois a natalidade, e quando temos esta transição, a população não cresce mais, ou começa a se reduzir com uma mudança de quando antes de mais jovens que velhos, no final do processo é ao contrário. E isto é a primeira vez na história, porque em toda a história era ao contrário, todos os sistemas têm natureza, animais, por exemplo, têm uma pirâmide, quase a seleção natural faz uma pirâmide, os velhos morrem rápido neste sentido, sempre têm reprodução. e agora no nosso sistema temos esta transformação demográfica na primeira vez na história onde o tamanho dos velhos é muito maior do que os jovens, com mais um aspecto não esquecer que deixo fora, mas vale lembrar que os velhos também precisam mais recursos de saúde, bastante mais. Assim, não temos apenas pagamento de pensões para os velhos, mas os jovens, os ativos, precisam também pagar muito mais para saúde. Tem estatísticas para a Alemanha onde quase de todo o tamanho que uma pessoa cobre em uso do sistema de saúde, claramente já tem como mais jovem, etc. Mas grande parte acontece no tempo de idoso. Isto é um outro fenômeno também no Brasil, a expectativa da vida. É feito do nascimento, por isso começa ao baixo. era na segunda metade do século 19, a espírita de vida no nascimento era ainda 35, 40 anos e hoje estamos na faixa perto de 80. Um imenso aumento da expectativa da vida que também observamos no Brasil, que queremos que é um progresso neste sentido, mas é novo em toda a história que isto aconteça, porque esta expectativa da vida, do nascimento de 35 anos era quase a permanência histórica antes da revolução industrial. Quase em todas as sociedades do mundo era nesta faixa. E só depois da revolução industrial começou a crescer até este fenômeno que temos hoje de longevidade. Um ponto importante, não podemos entrar nos detalhes, só para mencionar, você tem a expectativa da vida, do nascimento, mas a expectativa da vida de um aposentado é relativamente maior. Aqui notamos, notamos, por exemplo, mulheres que entram com 65 anos na aposentaria têm uma expectativa mais de quase 21 anos. É imenso. você precisa porque antes do período quando alguém entra no tempo de aposentaria muitas outras pessoas já falecieron no Brasil por causas de morto, etc. Muitos jovens já falecem, etc. Esta reduz a expectativa de vida em geral. Mas estes que entram nos 65 anos, tem uma expectativa aqui na Alemanha para as mulheres mais de 20 anos e para os homens 18 anos quase. Inmenso período de aposentaria. Isto é o quociente de velhos, o número de velhos, mais de 65 anos em relação com as pessoas entre 20 e 65 anos, potencialmente ativos. E é dramático, não é? De 25 até 65. Uma enorme e você pode ver o futuro do Brasil. Aqui você vê o futuro do Brasil e pode pensar o que podemos fazer. A relação jovens e idosos, em 91, era 4 por 1. 4 jovens, 1 idoso, e em 2030, não tanto tempo na frente, vai ser um jovem, dois jovens para um velho. Mantém, mantém, pensão plus saúde. não podemos entrar demais nos detalhes, mas isto mostra um ponto interessante que falta totalmente à discussão no Brasil. Nós temos um coeficiente de velhos, mas também um coeficiente de jovens, porque a população ativa de 20 a 65 anos, em geral, precisa manter dois grupos, as crianças e os velhos. E um longo período, também na Alemanha, quando você vê esta linha azul acima, significa que por um período longo, não é dramático para o grupo dos ativos. Por quê? Porque temos menos crianças. Quando você está entre 20 e 60 anos, sua geração agora tem muito menos crianças. Não tem este peso por causa de um, dois crianças e mais de cinco ou seis no passado. E agora o número de velhos cresce pouco a pouco. Assim, tem um longo período aqui na Alemanha. E aqui estamos no Brasil, esta faixa, onde não temos um grande problema. Porque aqui cai o peso das crianças, pessoas que têm crianças, que sabem que crianças gostam, escola, etc. é bastante um peso, mas se nota diretamente porque se paga diretamente enquanto as outras coisas não se notam tanto. E Alemanha está aqui. Está aqui, os problemas começam na Alemanha agora, realmente problemas. E não esquecer que o Brasil também tem um período bastante, mas menos que Alemanha, porque a situação do Brasil a transformação demográfica era muito mais rápida. Isto é a previsão que as pessoas precisam pagar para o sistema no futuro, uma previsão. agora estamos abaixo de 19%, até 2040, a projeção é perto de 25%, contribuição da renda fruta para pagar na aposentaria, na caixa da aposentaria. junta com a empresa, mas você precisa pensar que o seu salário já desconta a contribuição da empresa, não é que a empresa paga, a empresa calcula seu salário na base que você custa, e se este aumenta o salário líquido vai ser reduzida. E estas são as previsões para pagamentos na caixa de saúde. se adicionarmos 25, 25, dizer, meio, temos 50% em 30 anos, 35 anos, de pagar só para as duas caixas. Sem impostos, e sem desemprego. as posições principais do sistema social. Você pode fazer estes cálculos para o Brasil e vai chegar cifras semeiantes. Isto já é a carga tributária e com todas as participações na ERAPA. Já estamos na Bélgica, Alemanha, etc., acima de 50%, incluso os impostos. Isto de contribuição do empregado, contribuição da empresa e imposto da renda. Não se pode aumentar mais. Também no Brasil, a carga tributária está já perto do limite. assim, este método não funciona mais. É importante denotar. Por isto mostrar, são previsões que nos dizem que este não vai funcionar. Você não pode tributar uma pessoa de 70%, 80%, eles vão parar de trabalhar e tem um efeito negativo sobre o sistema. Assim, não é uma solução aumentar a contribuição. e se não se reduz o sistema mesmo e se quer, ok, nós não deixamos aumentar a contribuição para a aposentaria, o Estado paga, se paga com impostos, assim, não é nenhuma vantagem. Você tem esses três elementos aqui. E se você move um, um outro precisa compensar. Assim, não é uma solução. Isto é o orçamento da Alemanha e se nota lá do direito, mais de 50% do orçamento público vão para assuntos sociais. Por isso se chama Estado Social. se compararmos, por exemplo, para educação, ou infraestrutura, ou defesa, são muito menores. Assim, também, estamos no limite quando aumentamos os gastos sociais, precisamos reduzir outros gastos, infraestrutura, educação, pesquisa, etc. E os europeus são pioneiros neste sentido, incluso os Estados Unidos, do aumento dos gastos públicos, que começavam na faixa de 10% do PIB, e agora são mais de 50%. E isto é o limite. Não se pode aumentar mais sem atrapalhar fortemente a dinâmica da economia. Estava em uma situação sem solução, parece. Ok, uma coisa que se faz, mas tem um limite, redução do nível das pensões. Na Alemanha, o caminho é, agora são 50% dos últimos salários, e no futuro vai ser 43%. assim, um passo redução fortemente a pensão relativa ao nível da pensão. Segundo, reformas, se iniciou já com os que nasceram em 47, por cada ano de nascimento, o ano, a idade de entrar na aposentaria regular aumenta. Assim, até 60, quando você nasceu, 64, já estão só com 65 anos, atualmente são 65 dos quatro meses, por exemplo. Passo a passo se aumenta a idade de entrada e equivalente se reduz o nível das pensões. Já no caminho. Uma necessidade, mas limitado, não pode fazer muito mais. Subvenção federal, também, quando a caixa não está no equilíbrio, o governo precisa pagar, mas isto não é uma solução, porque em vez de ter contribuições, temos gastos do governo que precisa de impostos. A carga para o ativo não muda, não é uma solução. a previsão agora é o seguinte, que uma parte maior, cada vez maior, já na Alemanha atualmente, de pessoas que trabalhavam quase tudo a sua vida, mas não conseguiram ter um recurso adicional de renda e dependem quase unicamente da pensão, que 40%, quando vemos do futuro, do salário médio da vida ativa, dependem da ajuda social, como os pobres, dos pobres, como o tipo de bolsa família, neste sentido, os velhos que trabalhavam toda a sua vida, entram nesta situação, e aqui se diz o aumento deste grupo de pessoas. Agora, para concluir, tem uma solução, sim ou não. Japão, Alemanha, Coreia, Itália, todos lutam com este problema, que vai chegar para os outros países também, e no final das contas, quando se analisa, todos estes cheios de mover, de pagar mais, de pagar menos, de aumentar, é ilimitado. Se precisa fazer, se precisa adaptar, mas a chave, realmente a chave de, talvez, sobreviver, viver esta fase e aumento da produtividade. aumento da produtividade significa que menos pessoas ganham o mesmo, o mesmo número de pessoas ganha mais, produz mais. A relação entre produto e insumo precisa aumentar drasticamente. assim, na análise econômica da situação, a chave de salvar o sistema e aumentar a produtividade. Isto, para nós, economistas, é o ponto de olhar. Aumentar a produtividade significa salários maiores, significa que se pode financiar a carga do envelhecimento. e quando olhamos agora para concluir, como dá um pouco uma perspectiva optimista depois toda esta tristeza neste sentido, é interessante de ver que entre estas economias que sofrem do envelhecimento também são eles com o maior nível de robots, da robotização, da automatização, da produção. Temos no Japão, Coreia do Sul, Alemanha, são estes países que investem muito em máquinas, têm muita pesquisa sobre esta área e isto significa com este imenso novo estoque de capital, aumenta a produtividade, aumenta os salários e muitos trabalhos onde antigamente se precisava pessoas que estão feitas das máquinas e agora minha dica porque a veces eu noto aqui no Brasil quase uma animosidade contra este processo, mas deixe-me concluir com esta nota e a única saída. Obrigado. 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 Obrigado.